As erupções solares são processos naturais que ocorrem em nossa estrela. Porém, devido ao seu grande perigo para nosso planeta, sempre precisamos ficar alertas para seus efeitos. No vídeo de hoje vamos falar de uma erupção solar impressionante, que foi detectada na Terra, Lua e Marte. Fique até o final do vídeo para saber todos os detalhes. Roda a vinheta! Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Astronomia Observacional e se apaixone pelo mundo da astronomia. Os cientistas fizeram uma descoberta muito importante. Conseguiram detectar, pela primeira vez, em Marte, Terra e Lua, uma enrome erupção solar em 2021. Essa detecção evidencia os perigos da radiação solar. No dia 28 de outubro de 2021, a massa coronal solar era tão grande e energética que é até difícil descrever. Essa massa de gás, partículas energéticas e plasma, era muito massiva e foi espalhada por uma grande faixa do sistema solar interno entre a Terra e Marte a cerca de 250 milhões de quilômetros de nosso planeta. Segundo a Agência Espacial Europeia, ESA, foi detectada por várias espaçonaves, como o Oval Curiosity, por exemplo. Por ser muito poderoso, esse evento penetrou no campo magnético terrestre e também foi detectado na superfície da Terra. Isso é bastante raro, com 73 eventos detectados desde 1940. Veja essa animação sobre a erupção solar. Devido às missões tripuladas para Marte e Lua, os cientistas estão preocupados com este tipo de evento. Os astronautas são vulneráveis à radiação fora da nossa atmosfera e do campo magnético terrestre. As chamadas tempestades de radiação podem matar um ser humano em algumas semanas após a exposição. Em 1972, aconteceu uma dessas erupções, mas foi entre as missões Apolo 16 e 17. Porém, no futuro as missões vão precisar de redes de monitoramento das atividades solares, que são perigosas, e as espaçonaves vão precisar ser equipadas com locais de abrigo contra a radiação para os astronautas. Até mesmo na Estação Espacial Internacional, que é bem protegida, os quartos de dormir e a cozinha possuem paredes grossas contra a radiação. Olhe que infográfico interessante! Ele mostra os perigos da radiação para astronautas e também para pessoas no nosso planeta. Se a explosão fosse apontada diretamente para a Terra, poderia repetir algo como o evento Carrington, que aconteceu em 1859. Essa poderosa erupção atingiu a Terra em cheio e criou uma tempestade eletromagnética, que danificou a rede telegráfica mundial, provocando também incêndios nestas estações. Se isso danificou telégrafos, imagine nossas redes de internet e outros sistemas atuais. Por isso, existem muitos apelos para proteger e fortalecer os pontos que são vulneráveis a estas erupções. Em média, um evento a cada 5,5 anos pode ter excedido o nível de dose seguro na Lua, caso nenhuma proteção contra a radiação fosse fornecida. É muito importante a compreensão desses eventos para as viagens tripuladas para a Lua e Marte. E você, comente o que achou desta notícia e o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens dessas erupções. Aproveite e siga nosso canal, caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse vídeo. Fique agora com várias imagens impressionantes do nosso universo. E você, comente o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens do nosso universo. E você, comente o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens do nosso universo. E você, comente o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens do nosso universo. E você, comente o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens do nosso universo. E você, comente o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens do nosso universo. E você, comente o que você acha que é preciso fazer para proteger as viagens do nosso universo. E você, comente o nosso universo. E você, comente o nosso universo. E você, comente o nosso universo.